Adolescentes que tenham entre 15 e 17 anos e que pertençam a famílias beneficiadas por programas sociais da Prefeitura já podem se inscrever no programa Pro Jovem Adolescente no CRAS. Eu vou conversar agora com a secretária de habitação do município, a Nara Vorn, que vai nos explicar quais são os benefícios de se inscrever no programa. Nara, qual o objetivo do programa e o que a pessoa ganha ao participar dele? Com certeza, nós através desse Pro Jovem Adolescente estamos oportunizando o protagonismo juvenil desses jovens adolescentes com a idade de 15 a 17 anos. Também oferecemos as mais diversas oficinas, oficinas de artesanato, oficinas de natação, porque o CRAS, o nosso Centro de Referência de Assistência Social do município de Lajado, ele tem um diferencial, nós temos uma piscina, então, para também realizar essas atividades. Oficinas de informática, oficinas de leitura, oficinas de banda, instrumentos musicais, bem como esses jovens estarão discutindo os mais diversos temas de seus interesses. Pois o Pro Jovem, através do Pro Jovem, que é o programa do Governo Federal com a parceria do Governo Municipal, nós estamos contratando um orientador social para realizar, então, essas diversas atividades. E quais são os documentos necessários no momento da inscrição? Bom, no momento da inscrição, esse jovem deverá comparecer à rua Júlio Mai 496, endereço do CRAS, com um responsável e trazer consigo uma carteira de identidade, CPF, se tiver. Esses são os documentos para o momento da sua inscrição, que poderão realizar até o dia 15 de fevereiro. E os jovens, esses adolescentes, aliás, são divididos em turmas. Como funciona isso? Isso, os adolescentes são divididos em turmas. Então, no primeiro momento, primeiro nós vamos realizar as matrículas, depois nós vamos dividi-los em três núcleos. Núcleo da manhã, núcleo da tarde, dependendo do horário, então, que esses jovens vão se inscrever. Poderemos inscrever até 75 jovens, temos 75 vagas, no caso do Pro Jovem Adolescente, para o nosso município. E é sempre no turno oposto da escola? Sempre no turno oposto da escola. Quem estuda à tarde, a mãe de manhã, ou aqueles que estudam à noite, poderão, então, optar entre o turno da manhã ou da tarde. E o programa tem uma duração de quanto tempo? Nós, durante todo o ano de 2012, estaremos desenvolvendo essa atividade, até o final de dezembro de 2012, onde depois ele terá continuidade em 2013, sempre tendo um intervalo, então, do mês de janeiro.